Tá no coração, respeita, respeita Seu bumu bate quinta Seu bumu bate quinta É agora, é agora as transformistas Seu bumu bate quinta Seu bumu bate quinta Viola As transformistas gostam, né? Gostam? Eu queria saber se tem mulher solteira aí, quem? Quem? Se tiver mulher solteira, levanta a mão Eu quero sair casado daqui Eu tô brincando, seu sacana Eu tô brincando, seu sacana Quem sabe, canta comigo, ó Ó, ó Ô novinha, safadinha Ô novinha, são vocês Seu bumu bate quinta Seu bumu bate quinta Seu bumu bate quinta Seu bumu bate quinta É agora, P.U. P.U. Torres Seu bumu bate quinta Seu bumu bate quinta Seu bumu bate quinta Vem comigo, ó Ó, ó, ó Ô novinha, safadinha Ô novinha, cumicita Ô novinha, safadinha Ô novinha, cumicita O escaping O gol de Missão Benveno O melhor porra É agora Tiro o pé do chão caralho Perfeita a banda dos paredões É o Truly É muito poder e tem o pé Continua Tchau Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Você que tá com a caixa de zoopo, empina Empina, isso, empina, empina Você que tá com a camisa azul, empina Isso, isso, eu tô te vendo, tô te vendo Isso, empina Empina essa bunda Balança essa bunda É cedo para ir down Ligue e contrate 99372 4041 Ou 99919 4225 É glória, é glória, é glória Tira o pé do chão, apenida Bate não, amém Bate não, amém Bate não, amém Eita Bate não, amém Bate não, amém Bate não, amém Bate não, amém Viola Aú, aú Aú O que é isso?